Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados. Presidente, na semana passada nós fizemos uma audiência da Comissão da Indústria, Comércio e Turismo, que inclusive é presidida pelo meu amigo, nobre deputado Antônio Weiss, que nós pudemos discutir o texto da reforma tributária, especificamente da proposta de emenda constitucional número 45, a chamada PEC 45, que entre todas as propostas que estão sendo debatidas hoje no governo federal, no Congresso Nacional, é aquela que aparentemente ganhou mais força, ganhou mais relevância e está se fazendo de tudo em caráter nacional para passar essa emenda constitucional. Bom, presidente, às vezes eu penso que a gente se ocupa mais das pequenas coisas do que das grandes, porque o que está sendo colocado aqui, o impacto dessa reforma tributária, pode e com certeza, vou mostrar dados para os senhores, vai atrapalhar muito o Mato Grosso do Sul. Nós podemos destruir o futuro do Mato Grosso do Sul com isso que está sendo colocado no Congresso Nacional. O Estado do Mato Grosso do Sul, além de perder a autonomia, vai perder muita receita. E está se criando, senhor presidente, desculpe a expressão, mas é quase um terraplanismo econômico que está sendo colocado nessa reforma. E eu vou dizer por quê. Tem inúmeros trechos da PEC, do substitutivo, que o deputado Aguinaldo, deputado federal, está relatando, mas eu peguei um especificamente sobre a repartição de receitas. Aqueles que foram gestores, tal como o governador Zeca, sabem o que é você perder receita. Então, senhor presidente, eles estão fazendo uma emenda constitucional que vai repartir o recurso, a receita só vai ficar, a reforma só vai ficar pronta em 2078, presidente. Eles estão fazendo uma coisa, eu nunca vi isso no Brasil. Está se mudando o Pacto Federativo de tal maneira que tem uma regra de transição até 2078. Ela vai iniciar em 2029 e termina em 2078. Tem muita gente que vai morrer e não vai chegar até o final dessa reforma. Nossos filhos e netos que vão ver. Então, presidente, olha o que está colocado. Eles vão fazer, no artigo 130, de 2029 até 2078, o produto da arrecadação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o imposto de que trata o 156A, que é o IBS que está sendo criado, ele vai ser distribuído da seguinte maneira. Será retido do produto da arrecadação do imposto de cada estado, do Distrito Federal e dos municípios, calculados nos termos do artigo 156A, que cria o IBS. E de 2029 até 2033, que é o chamado período de transição, 90% de tudo que nós arrecadarmos será retido e mandado para um negócio chamado Conselho Federativo. Olha só o perigo disso. Olha só o perigo disso. É uma centralização tributária tão grande que eles estão criando uma espécie de super receita. É um super fisco. Se a gente achava, às vezes, como contribuinte exagerado o poder do fisco, agora vocês imaginem o que vai ser quando nós criarmos esse super fisco, que é o Conselho Federativo do IBS. Muito bem. Retém-se 90% de tudo que a gente arrecada. De 2034 até 2078, esses 90% vão sendo reduzidos gradativamente. Na proporção de 1,45 avos, que dá mais ou menos 2 ponto alguma coisa por ano, até que 100% seja no destino no final, no longínquo ano de 2078. Bom, e isso vai ser retido. Permite a parte. Só para concluir o argumento. E como é que vai ser distribuído o recurso? Bom, aí ele diz, parágrafo segundo. Na forma estabelecida em lei complementar, o montante retido, nos termos do parágrafo primeiro, será distribuído aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proporcionalmente à receita média de cada ente federativo entre 2024 e 2028. Ou seja, presidente, até 2028 eles vão bater uma foto. O quanto que nós arrecadamos no período 2024 e 2028? Ora, o nosso IBS estadual é, digamos, 2% do bolo tributário arrecadado nacionalmente. Então, vai dar 2 ponto alguma coisa. Esse período, esses 2%, vai servir de referência para a remuneração do Mato Grosso do Sul até 2078. É brincadeira isso? Só que o nosso Estado é o Estado que está crescendo. Se você for olhar os dados do IBGE, quais foram os Estados onde aumentaram a população? Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Onde o PIB cresceu acima da média nacional? No Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos votar hoje, senhor presidente, uma LDO que está mostrando um crescimento de 19% em relação ao ano passado. Nunca na história do Mato Grosso do Sul nós tivemos uma LDO que mostra tão grande prosperidade. E aí, tudo isso que acontecer, nós não vamos conseguir receber. Por quê? Porque nós vamos ficar parados na arrecadação que nós arrecadamos de 2024 a 2028. Ou seja, o Estado do Mato Grosso do Sul passa a viver de repasse. Concedido a parte, senhor presidente. Parabenizar a Vossa Excelência pela manifestação. Manifestação essa que já foi feita em reuniões aqui com os responsáveis do governo federal sobre essa reforma tributária. Nos preocupa, deputado, só para reforçar a fala de Vossa Excelência, o finalzinho fala receita média de cada ente federativo. Na verdade, nós estamos acabando com o ente federativo. Exatamente. O modelo de república que nós temos, porque se você não tem arrecadação, você não é ente federativo. O que te faz ter autonomia é a sua arrecadação. Quando ela deixa de ser sua e você vai depender tecnicamente do Pires, o cara estabelece lá que tem uma média de arrecadação que você não vai perder mais. Então, não é mais seu. Entendeu? Daqui para frente não é mais seu. Daqui para frente pertence lá a esse órgão que vai ser criado. Conselho federativo. E você vai receber de acordo com a média do que você tinha. Ou a receita é sua ou não é sua. O modelo constitucional republicano que nós temos hoje acaba. Totalmente. O modelo constitucional republicano que nós temos acaba. Então, nos preocupa. Essa reforma tributária se arrasta aí. Só que eu acompanho há mais de 25 anos. E agora esse atropelo é uma reforma necessária para simplificar o modelo que a gente tem. Mas, de fato, o que está acontecendo é acabando com a nossa república, com o modelo republicano que nós temos hoje. Eu penso que o pacto federativo, o modelo republicano, como cláusulas petras da Constituição estão sendo feridos. E essa reforma tributária, ela vai penar no nosso STF. Mais uma vez no STF, deputado. Obrigado pela parte. Antes de conceder a parte para o nosso deputado Júnior Mock, só passar mais dois quadrinhos dos números. É muito rápido. E aí eu termino a apresentação. Como é que eu passo aqui? Vou pedir ajuda aos universitários aqui, porque não está passando. Por gentileza. Bom, só para pegar os números aqui, para mostrar a pujança do nosso Estado, presidente. Olha, em 2021 nós arrecadávamos 16,8 bilhões. Agora, nós estamos relatando, que vai ser votada hoje, nessa casa, a LDO, uma LDO com 25,4 bilhões. Olha só. De 2021, 16 e agora nós estamos indo para 25. Projeção do governo do Estado até 2026 é que nós chegamos a 28 bilhões de reais. Então, nota que o Mato Grosso do Sul está crescendo 69%, 70% dos anos de 2001 até 2026. 2021, perdão. 2021 até 2026. Então, em cinco anos, nós estamos crescendo 70%. Nada disso vai ficar para a gente no futuro. Praça. E aí, senhor presidente, eu fiz a estimativa de perdas. Como é que eu fiz isso aqui? em contato com alguns auditores fiscais, igualmente preocupados com isso que está acontecendo e resultaram nesses números que vai constar de uma recomendação da Comissão da Indústria e Comércio, ouvido o setor produtivo, feitos os cálculos, debruçados tecnicamente sobre o tema, mostrando que em uma década, o Mato Grosso do Sul deixa de arrecadar 30 bilhões de reais com esse texto da PEC 45, deputado Júnior. Por quê? Porque a nossa arrecadação, ela está crescendo a uma média, nos últimos anos, de 6,34% de crescimento real ao ano. O que é o crescimento real? É o crescimento acima da inflação. Então, o Mato Grosso do Sul cresce acima de 6%, acima da inflação. E os outros estados? Bom, os outros estados estão crescendo a 4%. Quando você pega a disparidade desse crescimento ao longo de uma década, nós perdemos nada mais do que 30 bilhões de reais. No décimo ano, nós estaríamos arrecadando 29 bilhões de reais e teríamos direito apenas a 22 bilhões de reais. ou seja, só no último ano, nós perderíamos 6,7 bilhões de reais. Se isso aqui não é a coisa mais importante hoje da vida do Mato Grosso do Sul, eu não sei o que é. Por quê? Isso tudo está na iminência de ser votado. O Congresso Nacional estão fazendo uma força impressionante em cima dos deputados para votar. O presidente Arthur Lira quer votar. Essa é a proposta do governo federal e é muito bom para os estados consumidores. São Paulo, que vira o destino da nossa soja, do nosso boi, do nosso milho, da nossa celulose. É excelente, fica tudo no destino. Então, é isso que eu queria colocar, senhor presidente. E a parte, deputado Júnior? Olha, eu quero primeiro lhe parabenizar. Ontem eu estava justamente fazendo um estudo em casa à noite em relação à reforma e seus impactos. E hoje o senhor traz isso de forma muito clara para nós. Todo o esforço que vem sendo feito, iniciou, e eu quero aqui, inclusive, realçar no governo do José Orsírio Miranda dos Santos, o Zeca, quando lança o MS Empreendedor, que você fez, através, utilizou-se do incentivo fiscal em Mato Grosso do Sul, o Estado com a melhor política de incentivo fiscal desse país, no governo do Zeca, no governo do André, no governo do Reinaldo, posteriormente, agora, no governo do Rio, fez com que nós tivéssemos uma diversificação da base econômica e, além do que, proporcionasse um crescimento cujos números estão expressados hoje aí. Isso tudo vai acabar, porque essa alíquota é a mesma alíquota no Brasil inteiro. Com o país, com as dimensões continentais que nós temos, com realidades totalmente diferentes, isso causa, na verdade, do ponto de vista de quem está fazendo lá em cima, eles entendem que há justiça fiscal quando você unifica. Na verdade, essa injustiça, essa justiça é uma injustiça, principalmente, para os Estados como o nosso, que são Estados consumidores. Aquilo que é produzido aqui, ele não é comercializado, na sua grande parte, aqui. Ele é processado e industrializado nos outros Estados, principalmente para nós, que somos um Estado com uma população pequena, um Estado cujo mercado consumidor é muito pequeno, mas com proximidade com os grandes Estados da Federação, que são grandes Estados consumidores. Então, para nós, por mais que se fale, a lógica gera, essa lógica entendida pelo governo, pela bancada, pela pressão que a gente está assistindo sobre a bancada, é uma lógica perversa para o Mato Grosso do Sul, realmente. Eu não sei de que forma nós, além de tornar, nós pegamos o que é nosso, o Estado que tem a responsabilidade e a competência de instituir, de lançar o seu tributo, de arrecadar e de administrar o recurso que arrecada, ele passa isso para um conselho que vai fazer a devolução. E, mesmo assim, a lei estabelece que, ao longo de 40 anos, nós estaremos, ano a ano, perdendo um pouco 0,45% desse recurso. Portanto, todo esse esforço feito e tudo aquilo que nós vamos e que o crescimento do Estado que vem num processo totalmente diferente do país, nós crescemos hoje a números da China, das nações que mais se desenvolvem no mundo, o Mato Grosso do Sul, não é a realidade do Brasil, nós estamos fora dessa realidade, porque o Estado teve consciência, teve responsabilidade, houve incentivo por parte dos governos, a classe econômica, produtora do Estado contribuiu para que essa realidade fosse diferente, vai ser perdido em razão dos números que estão sendo apresentados, que é uma realidade e em função daquilo que nós vamos experimentar. Infelizmente, e essa é uma verdade, não tem nesse momento nenhum assunto que impacta mais o Mato Grosso do Sul no seu desenvolvimento econômico e social do que a reforma tributária da forma como está apresentada. Parabéns aí por trazer para nós os dados, esses números que são importantes para que a gente possa avaliar o que está sendo discutido no Congresso e os impactos que geram para a nossa sociedade. Muito obrigado, deputado, pelas considerações de V. Exª. E é isso mesmo que eu penso. Não tem assunto mais importante hoje na vida do Mato Grosso do Sul do que discutir e impedir uma reforma tributária que vai cercear a nossa capacidade de crescimento, vai cercear a capacidade do Estado a arrecadar. E mais do que isso, ela cria distorções para o Mato Grosso do Sul, porque ela vai suprimir o nosso direito de fazer a concessão de incentivos fiscais. Vejam bem, vejam bem o que está colocado, presidente. O Estado de São Paulo tem 500 anos, está desenvolvido porque teve política ao longo de vários anos, séculos. O Estado do Mato Grosso do Sul nasceu em 1977. Nós somos um Estado nascente, um Estado cuja indústria é nascente e um Estado cuja indústria é nascente precisa de incentivos fiscais. Então, aquele mesmo instrumento que os Estados desenvolvidos utilizaram para chegar ao topo, hoje estão sendo retirados esses instrumentos para o nosso Estado. Depois de 2033, não há que se falar mais em incentivos fiscais. Ontem nós estivemos em Rio Negro, com o governador Eduardo Hiddle, e nós comemorávamos a instalação de uma granja para a produção de suínos, com mais de 20 e tantos milhões de reais, senhor Zé Teixeira. Agora, imagina só que depois de 2033, nós não vamos poder chegar para o empresário e falar assim, olha, o senhor investe em Rio Negro porque nós vamos dar incentivo fiscal, porque está proibido pela Constituição Federal. E eu fico perguntando, aquele governador que estiver no comando em 2033 vai fazer como para levar uma indústria para Rio Negro? Como é que vai fazer esse governador que quiser ajudar Porto Murtinho, que precisa? Como é que esse governador vai ajudar Figueirão, a Naurilândia, Ladário, Mundo Novo, Paranhos, Miranda? Ele não vai ter incentivo fiscal. Ele vai falar o quê para o empresário? Ele não vai ter. Então, se nós acertarmos isso aqui, o Mato Grosso do Sul fica sem um instrumento poderoso de crescimento e de combate às desigualdades regionais. Então, pessoal, eu quero dizer o seguinte, olha, eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo, porque a bancada federal precisa entender essa realidade. Não é só questão de perda de arrecadação, de perda de autonomia e de quebra do Pacto Federativo. É uma completa aberração essa reforma. Ah, mas Pedro, você é contra a reforma? Não, eu sou favorável a uma série de propostas. Que proposta alternativa que nós teríamos? Além da PEC 45, tem a PEC 46. O que é a PEC 46? É a PEC que cria o chamado Simplifica Já. O que é o Simplifica Já? Você reforma os tributos atuais sem ter que fazer essa volta do zero, começar inventando tudo de novo. Não é que nós temos que extinguir o ICMS, nós temos que reformar o ICMS. O problema não é o ICMS, o problema é que nós temos hoje 27 ICMS, cada estado tem um. Então, vamos criar uma única lei nacional que vai disciplinar o ICMS? Ótimo. O ISS, o problema não é o ISS, o problema é que hoje nós temos 5.570 legislações do ISS. Cada cidade tem uma sua legislação. Vamos criar uma única lei complementar nacional que vai disciplinar isso tudo. Qual o problema do federal? O PIS e a COFINS. Ora, esses são impostos muito similares ao outro, vamos criar essa CBS como foi colocada. Então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Vamos reformar os tributos atuais, acabando e mitigando com os problemas que eles possuem e vamos deixar esse país crescer. É possível contratar uma reforma tributária objetiva, pragmática, que vai fazer com que o Brasil possa voltar a crescer já, imediatamente, simplificando, que é a proposta da Simplificar Já, que é a proposta da PEC 46. Infelizmente, a PEC 45 tem um lobby muito grande. O grande capital de São Paulo contratou esses economistas há muitos anos no âmbito do CCIF, o Centro de Cidadania Fiscal, inclusive o doutor Bernardo Apic, que eu respeito muito como economista, e foi chamado para o governo federal para encabeçar e ser o secretário especial da reforma tributária. Então, é uma proposta que é muito ambiciosa, que mexe com tudo, que chacoalha o nosso pacto federativo e atrapalha muito, no meu entender, o Mato Grosso do Sul. Vamos fazer uma recomendação, para finalizar, senhor presidente, vamos fazer uma recomendação da Comissão da Indústria e Comércio. Nós ouvimos inúmeros setores. E vou convidar os deputados estaduais que queiram subscrever essa carta de recomendação, lembrando, não é contra a proposta, não é contra a PEC 45. É essa versão que está colocada. Se alterar esses dispositivos, nós podemos ser a favor dessa proposta de reforma tributária. Muito obrigado, senhor presidente.